E aí galera, beleza? HTR aqui trazendo mais uma notícia, e sim, uma notícia bem bacana de God of War. Já foi divulgado que o modo história do God of War já está completo aí, segundo o próprio diretor do game. Na verdade ele respondeu um usuário no Twitter, o usuário fez uma pergunta ontem e ele respondeu hoje, né? Dia 22, ó, a segunda notícia aqui, ó. O diretor do jogo, Corey Barlog, anunciou isso em uma cota no Twitter, que a desenvolvedora alcançou um importante estágio no seu desenvolvimento. O jogo já pode ser jogado do início ao fim, confira o anúncio na íntegra. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, no que ele respondeu, né? Ele respondeu para o usuário, ah não, o jogo completo está aqui. Acabei de terminar o primeiro playthrough com os chefes. Um marco muito excitante para todos nós. Pelas palavras, aí aqui a matéria do site, né, no meu PS4, que eu vou deixar o link na descrição. Pelas palavras do diretor, percebe-se que a equipe está de fato bastante satisfeita com a conquista, mesmo que internamente. God of War já está totalmente jogável. E aqui no Twitter, um outro usuário fez uma pergunta, né, depois que ele respondeu isso, falando que já tinha completado o jogo, né, já tinha jogado do início ao fim, passado pelos chefes e tal. E aí um outro user aqui perguntou, né, esse PS True Gamer aqui, perguntou, ah não, de 10 a 12 horas em game, né, o game tem duração de 10 a 12 horas, aí o Core Barlog também respondeu que não. Então provavelmente vai ser um jogo longo aí, galera. Eu espero, né, espero que tenha uma história muito bacana. Eu quero ver como que eles vão fazer para introduzir o Kratos na mitologia nórdica, né, porque aí vai um spoiler, né, vou soltar um spoiler aqui. Se você não jogou God of War 3, né, no God of War 3 o Kratos se mata lá com a espada lá e depois de matar todos os deuses, ele acaba enfiando a espada lá na barriga lá e tudo indica que ele morreu, né. Tem várias teorias lá de que ele tem um desenho da Fênix no chão e tal, de que ele poderia ressurgir das cinzas por conta da Fênix, mas a gente não sabe como que eles vão fazer para jogar o Kratos lá, sair da mitologia grega para a nórdica. Então, tomara que seja uma história aí bem fechadinha, bem bacana e, cara, God of War na mitologia nórdica, se os caras souberem realmente aproveitar, o pessoal da Santa Amônica eu tenho certeza que tem competência para isso, vão vir muitos e muitos jogos aí, é uma mitologia bem bacana, com vários deuses fodas aí também, que o Kratos vai poder massacrar, né. Então, basicamente é isso, galera, o modo história já está completo aí, ele já pode ser jogado do início ao fim. É claro que agora os caras provavelmente vão conseguir, vão continuar trabalhando no jogo, provavelmente corrigir bugs, acrescentar mais coisas e tal, não é porque ele simplesmente já pode ser jogado do início ao fim que já está finalizado, não, acho que tenho certeza que ainda deve faltar bastante coisa ainda, muita correção, muita coisa para verificar, e provavelmente deve ter um modo online também, né, que os caras vão trabalhar no jogo. Então, eu acredito que o jogo ainda vai demorar um tempinho para ser lançado, talvez no final de 2017 ou no começo de 2018. Eu não acredito que vai sair no primeiro semestre nem a pau, assim, de 2017. Então, eu acho que God of War fica aí para o final de 2017, lá para novembro, dezembro, ou só em 2018. Mas isso é bacana, né, saber que o pessoal já está praticamente finalizando aí o modo história, né, já está concluindo aí, porque a ansiedade só vai aumentando. Tenho certeza que muita gente vai comprar um PlayStation 4 para jogar o God of War, muita gente está ansioso por esse jogo, eu estou muito ansioso, principalmente pelo que eu vi na E3 desse ano, né, cara, foi sensacional o anúncio, o lance do Kratos lá com o filho dele e tal. Cara, vai ser muito show de bola, eu espero que seja um jogaço. E é isso, galera. Então, comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, comenta aqui embaixo o que você está achando, se você está na expectativa aí do novo God of War, o que você acha do Kratos na mitologia nórdica, e deixa aquele like maroto também, galera. É nóis, então. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.